Olá pessoal, Carlinhos Florista do curso de arranjos florais.net, o meu curso online. Gente, estamos para mais uma demonstração de um arranjo floral. Hoje eu quero fazer um arranjo com rosas, um arranjo pequeno, um arranjo para mesa de convidados. Você pode estar usando esse arranjo, eu vou montar ele no pratinho. Pode ser um arranjo alto, um tulipão, ou pode ser um arranjo que você possa estar utilizando direto na mesa. Ou direto na mesa, ou no tulipão, em uma peça, ou no cassisal, enfim, um arranjo para mesa de convidados, tá gente? Olha, antes de nós começarmos a demonstração desse arranjo de hoje, eu quero falar mais um pouco para vocês o meu curso online. O curso que está fazendo a diferença na vida dessas pessoas que têm ali adquirido e fazem parte do meu curso online. Eles têm aprendido, têm conseguido assimilar as instruções das videoaulas. Eles têm assistido as videoaulas e têm conseguido aprender. Temos ali o grupo no WhatsApp, que estamos dando todo o suporte para cada aluno que faz parte do curso. Então, gente, está sensacional, é um investimento e uma carreira promissora. Uma carreira de um florista, um decorador. Quantos que começaram fazendo arranjos na garagem de suas próprias casas? Começaram ali pequeno, de repente o negócio foi crescendo, foi surgindo clientes e hoje são grandes decoradores. É um investimento em tudo. A profissão de florista, hoje você pode estar investido num curso que vai ser de grande valia para você futuramente. Saber fazer o arranjo, ter noção de quantidade de flores para utilizar em cada arranjo. Tudo isso você encontra no meu curso online. Não só didática, de ensinar a montar um arranjo. Não, eu dou o suporte também, a pessoa adquire o curso, está lá, vê o vídeo, de repente consegue uma festa, entra em contato no WhatsApp. Carlinhos, quantos de flores eu posso usar para fazer esse arranjo de corredor de igreja? Carlinhos, quantos eu posso usar de flores para fazer esse arranjo para mesa de convidados, mesa do bolo e assim sucessivamente? Estou ali dando atenção, suporte necessário para cada aluno do meu curso de arranjos florais. Então, os tutoriais que eu tenho no YouTube são apenas um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho só demonstrando como que funciona o meu curso online. Vamos lá, gente. Estarei utilizando nesse arranjo de hoje, 30 botões de rosa. 30 botões de rosa. Ele não vai ser exatamente um arranjo redondo, redondinho, tá, gente? Para que muda, fazer um pouco o pirâmide hoje, tá bem? Tá. Ah, pessoal, também eu quero estar falando, apresentando não só o meu curso online, mas também curso presencial. As melhores técnicas de arranjos florais no meu curso presencial, que eu estarei, estaremos realizando aqui na cidade de Campinas, Chacaraburuti, nos dias 21, 22 e 23 de janeiro. Pessoal, curso presencial, se você mora aqui, mora próximo de Campinas, ou até mesmo em outra cidade, ou em outro estado, como no meu primeiro, como no curso que nós fizemos aqui, o último curso, veio o pessoal do Paraná, participava, vieram, pessoas do Paraná, participou, aprendeu, gostou muito do curso presencial, e nós vamos estar realizando a segunda etapa aqui em Campinas, em janeiro. 21, 22 e 23 de janeiro, aqui em Campinas, curso de arranjos florais presencial. Bem bacana também, o pessoal aprendendo, fazendo o arranjo junto comigo, eu passando ali todas as técnicas, fazendo o arranjo, e as pessoas que participam do curso presencial, também fazendo o mesmo arranjo que eu faço. Então, se vocês desejam também participar do curso presencial, está aí a oportunidade, em janeiro, curso presencial, aqui em Campinas. A Chacra tem local para receber, hospedar as pessoas que virem participar do curso. Esse curso que eu fiz agora, nós ficamos ali, os dois dias, o pessoal veio, nós vieram na segunda, ficaram de segunda para terça, hospedados, e de terça para quarta, ficaram, participaram do curso os três dias, ficaram duas noites, de segunda para terça, e de terça para quarta, ficamos ali hospedados na Chacra. Local seguro, local que tem um conforto para estar nos recebendo ali, e não só participar do curso, e também ficar hospedado no local do curso, bem bacana. Você não precisa se locomover de um local para o outro. Você já vai direto para a Chacra, vai ficar hospedado na Chacra, e vai participar do curso também na mesma Chacra. Bom, gente, esse arranjo eu estou fazendo com as rosas primeiro, tá? Depois eu vou espetar a folhagem, e também vou espetar a semente de eucalipto. Essa semente aqui, cor de rosa, ela veio tingida, tá? Isso aí, pessoal, estamos terminando de espetar as rosas. Estamos trabalhando com a rosa carola. A folhagem que eu vou estar utilizando nesse arranjo é a murta, tá, gente? Então, para um arranjinho desse, você vai usar uma haste murta para fazer três arranjos, e depois espetando um pouco de semente para finalizar. Eu não vou usar mosquitinho, não vou usar somélia, gerbra, nem outro tipo de flor, tá? Somente as rosas, folhagem e semente, tá, pessoal? Um arranjo fácil aí, para você que está começando agora, aprendendo. Um arranjo só com rosas, que é mais fácil para você montar. Talvez também o casamento, o evento, o aniversário que você for fazer. Talvez você não tenha um grande, muito investimento para poder estar comprando variedade de flores, só com rosa, folhagem e semente, você conseguirá fazer um arranjo bonito e simples, bonito, e com valor acessível. Trinta botões de rosas, tá, gente? Vou ver se na descrição do vídeo, nós vamos deixar a quantificação de flores que eu usei nesse arranjo, tá, pessoal? Ah, Instagram, Carlinhos Florista. Minha página, Facebook, Carlinhos Florista também. No curso online, e-book de arranjos florais, e-book de arranjos florais, gratuito, livro digital. Está ali disponível, se você tiver interesse ali, de receber esse livro digital gratuito, também está no... o link está na descrição dos meus vídeos, você pode acessar ali e adquirir o e-book de arranjos florais gratuito, tá, gente? Está bem legal também, vai ser... você adquirindo ali, vai ser bem interessante para você, algumas fotos, quantidade de arranjos, um arco de flores que eu fiz, como eu fiz, enfim. Se você adquirir o e-book de arranjos florais, eu tenho certeza que vai ser útil para você também. Pessoal, estou finalizando a folhagem. Pessoal, agora eu vou espetar a semente. Falei a semente tingida, né, de pele rosa. Então, achei interessante para dar um contraste aqui com o vermelho. Geralmente o pessoal faz muito vermelho e mosquitinho, eu quis dar uma... fazer algo um pouco diferente dessa vez, tá, gente? O branco com o vermelho fica bacana. Só que você pode também trabalhar e fazer um arranjo um pouco diferenciado. Sai um pouco do tradicional, né? Todo mundo faz. Aqui está a minha casa. Olha, gente, como eu disse no início do vídeo, um arranjo simples, tá? Um arranjo com poucas flores, para você que está começando. Mas se você quiser, aqui nesse arranjo, você pode estar acrescentando nastromélia, gérbera, enfim. Mas hoje nós vamos estar só com rosa e a semente e a folhagem. Pessoal, isso aí, mais um tutorial, uma demonstração de um arranjo floral. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar aí o seu like, seu joinha aí, nos ajudando no nosso canal. Se não é inscrito, inscreva no meu canal, nos ajude aí, fortalecendo e divulgando o nosso trabalho. Além desse tutorial, temos outros vários aí. Vocês que me acompanham aí no meu canal sabem. Temos arranjos variados e mais uma demonstração para vocês nesse dia de hoje. Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. Curso de Arranjos.net Valeu, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Falou!